Mas sobre o uso progressivo da força, que o senhor falou, eu quero até convidar, de repente, quem sabe o ministro Fachin do STF, ele pode fazer uma experiência, entrar num caveirão e entrar na comunidade, para ele sentir o clima, entendeu? Ele vai sentir o clima de perto. E vocês todos também, vão lá no Rio de Janeiro, que vocês vão ver que achar que o caveirão parece uma panela de pipoca, amigo. Estoura para tudo quanto é lado. Então é isso que vocês têm que saber a realidade e parar com essa fantasia de falar que não, que precisa fazer, que o uso progressivo da força, vai lá, bota a tenda do STF dentro do complexo, bota lá, mas agora entra lá com a cara de pau. Agora, em vez de botar a toga, bota uma farda da PM, para ficar melhor ainda. Entra com a farda da PM na comunidade, que eu quero ver como é que vai ficar a situação.